O analista como espelho ressignificador. Qual a função psicanalítica da personalidade? Bem, primeiro a gente tem que entender o que é essa função do analista como espelho. Aqui a gente vai desmistificar que não, o analista não vai ser um objeto frio só refletindo a imagem do inconsciente ou discurso do paciente. O analista, nesse sentido, como ressignificador, ele entra por um lado mais do simbólico para trabalhar questões que às vezes o paciente está trazendo, que às vezes está muito numa fase regressiva, e às vezes a gente precisa ser esse espelho ressignificador. E não um contador aí de interpretação, como muitas pessoas às vezes trazem aqui no campo de reflexão, ah, o analista é o que fica interpretando tudo. Não, muito pelo contrário. O espelho ressignificador, ele significa, na verdade, dependendo do conteúdo pelo qual o paciente está imerso ou mesmo ele traz como manifestação sintomática ou no discurso, aí sim a gente constrói essa ressignificação. Porque às vezes existem casos onde o paciente, dependendo se ele estiver muito regredido ou está no processo de regressão ainda das suas questões, ele acaba, através de um espelhamento, criando mecanismos de defesas, que são mecanismos de defesas que acabam indo para o processo de imitação. Não é sobre essa posição. Mas sim como uma ressignificação de sintomas que às vezes ecoam, justamente porque essa função espelho, como o Nicote coloca, que a importância tanto do espelho, desse estágio do espelho, e a própria função da mãe e da família no desenvolvimento da criança, aqui essa ressignificação, ela vai por esse viés, né? Do olho e sou visto, logo existo, logo posso me permitir aqui um existir. Quando eu sinto que eu sou olhado não narcisicamente, por quê? Porque narcisicamente a gente acaba se fixando, por exemplo, numa parte do desenvolvimento, e se existe aqui um narcisismo que é de uma ordem patológica, significa que também esse olhar está adoecido desse espelho ressignificador. Por quê? O primeiro espelho que a gente tem no nosso neurodesenvolvimento é o olhar da mãe, né? Quando, ou quem faz função de mãe aí no caso, quando a gente pensa na função pai e mãe, mas pai e mãe pode ser só uma função que pode ser delegada para outra pessoa ou para uma instituição, caso, por exemplo, a mãe e o pai biológico não façam o papel principal ali no desenvolvimento de uma criança. Então, quando a gente pensa na questão de espelho, a gente tem que levar em consideração que qual é o primeiro espelho no neurodesenvolvimento de um ser humano? O primeiro espelho é, sim, aquele olhar do peito bom, kleiniano, quando a gente pensa numa função sendo feita na íntegra ou daquele continente positivo, pioniano, quando a gente pensa nessa mãe suficientemente boa, winnicottiana, né? Que todos veem dessa influência kleiniana, desse tipo de pensamento, porque a Melanie Klein foi uma das primeiras, ou vamos colocar assim, a primeira a estudar a criança muito pequena. E ela, por ser uma mulher, mãe, judia, e estar ali muito atenta nessas questões do neurodesenvolvimento, diretamente fazendo a supervisão com Freud, ela conseguiu, lógico que a filha do Freud tinha uma posição muito maior nessa questão hierárquica de pensar essas posições, porque ele também deixou estudar e ser também alguém importante nesse tipo de pensamento, apesar que elas têm ali umas discordâncias que têm muito mais a ver para mim com uma certa rixa. Mas, voltando aqui para a nossa reflexão sobre a questão do que eu olho e sou visto e logo existo, e a partir disso eu consigo poder ser alguma coisa, poder ver ou me deixar ser visto, tudo isso tem a ver, sim, com essa coisa do desenvolvimento, não da ordem da coisa, mas essa coisa do cuidado, dessa coisa de que os primeiros cuidados afetivos, as primeiras trocas, as primeiras neurosensações, elas são desenvolvidas, sim, através desse espelho do olhar. Por isso que é importante que no processo de amamentação, essa mãe, nessa troca quase que fusional, que a gente chama de especular, é quase uma função especular, e quando a gente recebe um paciente que, às vezes, está ali muito carente ou que tem, que você já percebe que na neuroestruturação essa pessoa pede um pouco mais, é necessário que a gente tenha aqui essa liga, né, de, opa, peraí, nesse caso aqui eu necessito fazer uma escuta um pouquinho mais refinada para observar, para fazer, às vezes, essa alusão a esse detalhe que, às vezes, ou foi trincado por não ter ali uma suficientemente correspondência nessa troca tão necessária para o neurodesenvolvimento, porque o amor é um sentimento aprendido, então, como os afetos, né, que vão invadir e neuroconstruir esse sujeito, aí você fala assim, ah, mas quando aquela pessoa tem uma estruturação que vai um pouquinho mais para psicopatias, aí quando a gente está falando de psicopatias, a gente já observa a própria mãe que, mesmo na troca de afetos, nessa troca de olhar, existe aqui uma obnubilação praticamente desse olhar de troca fusional no próprio processo de amamentação, você vê, assim, que já não é aquela coisa, não exige aquela coisa mais afetiva, mais de aconchego, e tudo isso vai se manifestando ali, desde pequenininho, né, e quando você tem aqui um paciente que não deita no divã, ou mesmo que ele tenha essa necessidade de investimento libidinal na questão do olhar, sim, nesse momento estamos fazendo uma função de espelho ressignificador, e esse espelho ressignificador, ele é profundo, ele não é só um espelhamento, ele não é só uma necessidade que às vezes o paciente tem de ficar te olhando, ou que tem uma necessidade de o quanto está conversando ser visto no olhar. Existem, sim, pessoas que não gostam dessa questão do olhar, e aí você fala assim, as pessoas que não gostam, são tímidas, são introvertidas, não, aqui tudo tem a ver com as estruturações, e sim, com todas as coraças, sim, com todos os traços, dependendo de quanto você tem ali no seu desenvolvimento, é algo que vai refletir nessa necessidade de você estar ali fazendo uma função especular, praticamente, ou mesmo essa coisa do espelho ressignificador. Espelho aqui não como algo só de reflexo, vamos colocar assim, quase que mecanicista do que o paciente às vezes está trazendo, ou está tentando manifestar através da falha, e você, num processo quase que interpretativo, o logorreico, tenta interpretar tudo. Não é nesse sentido. Às vezes, o paciente, ele tem uma necessidade de ficar no campo do nosso olhar, porque ali, sim, vai ser acendido as primeiras chamas ressignificantes, olha aqui, um espelho ressignificador, quanto à questão do investimento ou a falta, um retorno, uma busca de neuroidentificações, uma busca de identificações, e mesmo de um retorno ao familiar e confortável. como a Inicote coloca, a importância tanto desse espelho, dessa fase do espelho, dessa mãe, esse primeiro espelho que é a mãe, o espelhamento, o bebê se vê no olho da mãe na hora de amamentar, quase que num processo de enamoramento, e quando essa mãe, às vezes, está num atravessário, muito, às vezes, ela está distraída, às vezes, ela tem alguma questão, às vezes, ela está deprimida, às vezes, ela tem uma psicose corporal, não importa, e que lhe falta esse olhar, ele olha para objetos que são objetos brilhantes no lugar e se fixa naquilo. Isso tudo mostra, né, para a gente a importância desse olhar como espelhamento e, mais importante ainda, enquanto somos um espelho ressignificador, o quão importante é a gente, na hora de uma passagem para o divã, levar todos esses dados em consideração, porque, às vezes, a gente, precocemente, por isso que, a decisão de ir para o divã, às vezes, tem muito a ver com o desejo do paciente, mas também, a prudência do analista em deixar o paciente para o divã, fala muito mais, porque, às vezes, esse paciente, por uma questão, até, às vezes, de fetiche, porque tem consultórios que não tem, às vezes, tem um conto de atendimento online que o paciente não deita, entendeu? às vezes, ele deita na cama dele, no sofá e faz análise te olhando. Então, assim, hoje, a gente tem aqui settings e possibilidade de atendimento muito diferente, mas, pensando no paciente clássico, pensando na coisa da necessidade, não como coisa, a gente sempre, quando eu falo da coisa, não é nessa coisa que você está pensando na analítica, da ordem da coisa, mas nessa coisa da necessidade, essa necessidade que a gente tem de falar com o nosso analista, olhando nos olhos e buscando, através desse olhar, um reconhecimento libidinal para que, através desse olhar, acenda o desejo que a gente tem de ser desejado, mas, ao mesmo tempo, eu estou sendo visto e aí, de alguma maneira, se eu estou sendo visto, eu existo e, a partir disso, eu consigo ver e deixo-me ser olhada. Então, aqui, são detalhes muito importantes, mas que marcam muito a análise de pessoas que, ou mesmo de situações, né, que você vê na clínica, porque que o paciente que depois foi para o divã, o paciente que perdeu esse campo, né, do olhar, onde não teve aqui um entendimento, às vezes, não teve esse aprofundar desse pensamento, dependendo da questão que o paciente nos traz, a gente vê, né, se o paciente está muito regredido, se o paciente ainda está muito numa fase que ele precisa ali de ressignificações, ele precisa dessa questão do olhar para poder se sentir desejado, ele precisa da questão do olhar para ter um retorno a essa familiaridade da imago que lhe construiu degrau por degrau a questão das suas afetividades e, de repente, de uma maneira precoce, né, a passagem desse campo, vamos colocar assim, desse campo de construção quase que, né, libidinal, mas no sentido de libido, indo para essa coisa da imagem, né, dessa imago e essa imago ainda, ah, você vê que ela ainda perde, existe ali uma carência dependendo de como essa pessoa é estruturada, como essa pessoa, ela tem ali essas coraças, ela necessita mais ou ela necessita menos e a gente com o nosso jeitão e com a nossa percepção, principalmente a percepção clínica, vai saber, sim, se esse paciente às vezes está nesse momento, por exemplo, se não for um atendimento online, óbvio, né, porque no atendimento online automaticamente isso não existe, né, você não vai ficar de costas na câmera para atender o paciente, mas quando você está num atendimento consultório, você está num atendimento onde existe essa coisa da passagem para o divã, a passagem para o divã, ela é, sim, uma técnica, ela tem, aqui a gente tem que considerar vários fatores, principalmente esse fator desta observação, desse olhar, desse espelhamento, né, porque que eu usei a palavra espelho, né, espelho ressignificador, porque esse espelho ressignificador fala muito desse olhar, desse investimento que precisa às vezes acontecer, ou às vezes o paciente fica full time, ele fica para sempre, inclusive, nessa coisa da conversa de não ir para o divã e de repente nem ter essa demanda, porque está muito mais nesse espelho de ressignificação, nessa necessidade, imagética, né, de ser atendido para poder ser compreendido, para inclusive nascer, dependendo da situação psicológica que esse sujeito está, a questão do próprio desejo, no desejo desse olhar, aí a gente viaja aqui no Lacan, nessa coisa de como é importante a gente não se sentir invisível, mas a gente se sentir olhado, esse eu olho e sou visto e logo existo, então, esse olho e sou visto e logo existo, ele está muito casado com essa função especular do analista, de estar nesse lugar de ressignificação dessas questões que os pacientes, às vezes, quando eles têm essa necessidade intrínseca de uma análise, muito mais na questão do olhar, muito mais nessa penetração praticamente libidinal do olhar, tem muito mais a ver com essas posições, quando a gente pensa aqui viajando na psicanálise pluralista, nessa questão da coisa, do investimento do peito bom, kleiniano, dessa coisa, dessa mãe suficientemente boa, dessa coisa do continente bioniano aqui de receptividade afetiva, onde a gente tá aqui numa coisa muito mais positiva e principalmente nessa coisa mais lacaniana de que o desejo se acende nesse reconhecimento desse olhar. Mas esse reconhecimento desse olhar tá buscando o quê? Na verdade, tá buscando os primeiros afetos que foram neuroconstruídos ali no processo da imagem. Então, por isso que é importante, sim, nós sermos como analistas um espelho ressignificador pra poder inclusive ver em que ponto do desenvolvimento esse sujeito tá e o que ele precisa pra poder se sentir seguro, pra poder se sentir acolhido, pra poder sentir o desejo desse olhar do outro, pra poder se desejar nesse olhar, pra poder se reconhecer de alguma maneira. Bem, é o que eu tenho aí pra vocês, gente, não sou me diga, mas estou tentando dar conta de tudo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.